A todos pessoal desde já uma muito boa noite a todos os nossos seguidores que começam a entrar aqui neste nosso direto o direto mais aromático deste verão, o direto mesmo a pediores. Boa tarde a toda a gente, boa tarde ao El, à Fernanda, à Constantina, à Leopoldina, à Eldegarda, à Verónica. Hoje vamos ter um direto com tudo aquilo a que nós temos direito, um direto bem delicioso e bem gostoso. Já temos aqui assim no nosso mega barbecue, vejam só aqui assim tudo bem decoradinho, aqui assim um direto que vos vai surpreender. Pedro Arturo Lima, oh Arturo um grande abraço aí para esse lado, para o Nuno, para a Lídia, para o Pedro Fernandes, para a Paula Faria, para a Elsa, para a Deuzinha, à Cristóvana, à Liantina, à Lodovina. Boa tarde para todos vocês ou boa noite neste caso, sejam bem-vindos a um direto das nossas aromáticas vivas e hoje eu sou o chefe Fábio Bernardino, o rei do churrasco. Hoje é o dia de churrascada, haja alegria, haja tudo aquilo como deve ser e prometemos nós cumprimos um direto de churrasco com tudo aquilo a que temos direito. Confeitaria Royal do Porto, Guilhermina Fiumena, Pedro, Lídia, Constantina, quem é que desse lado ama, adora, fica assim a extrapolar-se com um belo churrasquinho. Vou-vos mostrar esta mesa toda que me não engana, vou-vos mostrar tudo aquilo que aqui temos e hoje vamos aprender a utilizar as diferentes ervas aromáticas para fazer uma boa churrascada. Churrascada de verão, churrascada de agosto, de setembro, churrascada a qualquer altura do ano e não há nada melhor do que ter um belo churrasco mais saudável, mais equilibrado, com menos gordura, com mais ervas aromáticas e fica assim bem, bem, bem no ponto. Ou seja, vamos aqui ver tudo. Já temos os ingredientes sobre a nossa mesa, aqueci a nossa segurelho, o tomilho-limão, aqueci um bocadinho de vinho branco, o abacaxi ou o ananás dos nossos assessores, pauzinhos de espetada, malaguetas. Ó malta, estas malaguetas, para quem não sabe, vieram todas elas das estufas das nossas aromáticas vivas. São utilizadas, neste caso, e desenvolvidas precisamente para estarem junto das ervas aromáticas, para sair, para aqui neste caso, fazer uma horta sustentável, uma estufa sustentável e, neste caso, espantar outros insetos. São lá utilizadas. Bem, a imagem está aqui assim um bocadinho tremida, por isso eu não posso mexer muito. Temos aqui assim os nossos experimentos italianos, assim, uma alfacinha iceberg, aqui assim um belo franguinho, uns tomatinhos serris e depois vejam só, aí assim. Malta, um dia destes fazemos uma coisinha no forno à banha, mas hoje temos como deve ser, vejam só aqui assim a pensar, aqui o nosso churrasco. Aí pá, o lume já está quase ardido, já temos ali o carvão no ponto e não tarda, temos que começar a grelhar tudo como deve ser. O Arthur está a dizer que adora malaguetas misturadas com, neste caso, diferentes ervas aromáticas. Sintam só como é que eu guardo as minhas ervas aromáticas. Aqui assim, quase como uma mini estufa, assim, dentro dos vasinhos das nossas ervas aromáticas, das aromáticas vivas. Também podem encontrar estes vasinhos na loja online. São vasinhos que estão calibrados. Sintam só aqui com o nível da água. Uma pessoa mete as ervinhas aromáticas cá para dentro, neste caso coloquei aqui assim a nossa hortelã. Ela leva água lá para dentro e ficam aqui assim bem boas e bem gostosas. Bem, então, temos o alecrim, o tomilho, temos tudo isto aqui e agora sim vamos fazer a magia acontecer, malta. Vamos, então, começar a ensinar a como utilizar diferentes ervas aromáticas para fazer uma bela churrascada, malta. O segredo de um bom churrasco está na marinada. Para fazermos uma boa marinada, há vários tipos de marinada. Há aquela marinada mais seca, a marinada clássica, ainda existe. Aquela marinada mais britânica. Aquela marinada que às vezes mete um bocadinho de mel, assim, e que fica assim um bocadinho mais adosificado e bem gostoso. Claro que, no meio destas marinadas todas, nós, enquanto portugueses, temos aquelas marinadas clássicas. Uma boa marinada é sempre mexida à mel. Agora, eu vou vos ensinar um truque. Podemos colocar tudo cá para dentro e fazer assim uma boa marinada. Ou, podemos fazer a moda mais moderna, que é pegar numa liquidificadora e vamos fazer assim das boas. Ou seja, vamos fazer uma marinada dentro da liquidificadora, em que vamos fazer uma marinada líquida, triturar tudo, depois massajar o nosso bicho com esta marinada. As espetadinhas, podemos marinar o resto do frango para fazer 30 por marinha e vamos fazer aqui assim um belo cozinhado daqueles mesmo, como deve ser. De todos que nos estão a ver aí desse lado, sim, Dona Albertina, estou a falar consigo, Dona Laurentina, de todos que nos estão a ver aí desse lado, quem é que ama, quem é que adora um belo churrasco? Eu cá amo, adoro um belo churrasquinho com tudo aquilo a que temos direito e gosto muito de utilizar nas minhas marinadas a segurelha, mas também gosto muito de utilizar o tomilho-limão. Quem quiser também pode utilizar louro, também existe nas nossas aromáticas vivas e como tal vamos começar assim a fazer a boa marinada. Começamos por colocar para dentro do copo um pequenininho de vinho branco. Assim, vejam só, vinho branco aqui assim para dentro e de seguida vamos buscar uns dentes de alho com casca com tudo aquilo a que temos direito, assim uns dentinhos de alho para serem bem triturados e vamos começar a aproveitar tudo. Malta, a casca do alho, hoje não vamos colocar na compostagem, mas tudo que é de cascas de alho servem para ir para aromatizar o nosso churrasco, ou seja, cascas de alho, folhas de ouro, às vezes até mesmo uns raminhos de tomilho lá para dentro, fazem-se um toque fumado diferente ao nosso preparado. Mas começamos a focar na marinada. Vinho branco, alho, assim um pouco de azeite cá para dentro, adoro assim um belo azeitezinho. De seguida vamos colocar um toque ou de sumo de laranja que fica também bem bom ou a meu ver, que não engana ninguém, um toque de sumo de limão. Adoro colocar sumo de limão nestes pratos, adoro fazer assim aquele toquezinho de limão bem gostoso a ser espremido cá para dentro e fica assim bem apetitoso. Pegamos o sumo do nosso limão e vamos espremer o limão, como deve ser cá para dentro. Suavemente, sintam, suavemente o limãozinho todo a ser bem escorrido, a ficar assim bem, bem, bem no ponto. Calma, Maria Odete. Oh, Anabela, Manuela, oh, Irezinha, Confeitaria Royal do Porto, já está toda a gente aqui assim a dizer que isto é que é bem bom. E a Anabela diz que já nem jantou, vejam só, temos aqui assim a nossa seguidora do nosso direto de hoje, a Anabela, que diz que já nem jantou, só a pensar nesta nossa jantarada. Temos aqui seguidores a dizerem que o sumozinho da laranja também é bom, também concordo com vocês. Então, vamos aqui assim fazer um truque que é buscar mesmo estas fibras do limão e da laranja para não desperdiçarmos nada e vamos colocar tudo cá para dentro. Pegamos assim nestas fibrazinhas do limão e da laranja e agora sim, vamos colocá-las aqui para dentro. Ai, que coisa boa, bem, isto agora sim. Vamos também pegar na laranja e quem diz limão diz laranjinha da boa e da gostosa. Colocamos aqui assim a laranjinha toda bem espremida, aqui assim para dentro. Bem, malta, a laranja, ai não que não entra, ai não que não entra, até finfa aqui assim esta laranjinha. Epa, que coisa boa, que coisa gostosa. Bem, junto aqui assim as cascas. Agora, vamos buscar um toque de mel, não muito, só que assim um bocadinho para adossicar a nossa marinada. Assim, um bocadinho. O mel também aqui é um bocadinho importante porque o mel acaba por ter algumas enzimas e as enzimas ajudam a tornar a carne mais terra. Agora, epá, malta, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes isto está assim e de repente fica assim, buc. Como é uma bagueta destas, vim buscar aqui assim um piripirizinho destes para o franguinho. Epá, malta, isto agora não está para brincadeiras. E depois vamos mostrar várias ervas aromáticas. Quem quiser a segurelha, fica muito bom no frango, o tomilho e mel. Vamos buscar mesmo assim as nossas ervinhas aromáticas todas e vamos fazer das boas. Sintam só, ervas aromáticas das aromáticas vivas. Podem encontrar estas ervas aromáticas na Voja online. Podem também utilizar o meu código promocional de desconto, Bernardino, aqui assim, Bernardino15. Aqui como deve ser, mantemos tudo cá para dentro. Epá, ó malta, vai uma segurelha também. Ai, a segurelha fica sempre, sempre que eu meto segurelha, fica toda uma comida detrás da orelha. Assim, uma segurelhazinha. Epá, eu gosto muito, também gosto muito da segurelha no arroz. Bem, amanhã se calhar vou fazer no meu Instagram um arrozinho de segurelha. Epá, só para acalmar. Só assim para acalmar aqui a bicharada toda. Bem, epá. Ai, que malagueta boa com esta segurelha, com este talho, com isto tudo. Sabe o que é que vamos fazer? Vamos fechar a nossa maquineta. E agora sim, vamos virar aqui assim o telemóvel para cá. Vejam aqui assim, atrás dos meus vizinhos todos das aromáticas vivas. Vamos colocar isto aqui assim e turbinar tudo. Epá. Ó malta. Este hoje, este hoje pede. Este hoje pedezinho. Bem, este pede e fica bem delicioso. Temos a nossa Manuela a dizer que graças aos nossos diretos ficou viciada em ervas aromáticas. Ó pau, muito obrigado Manuela. Nem sabe o abento e a alegria que isto me dá. Porque é exatamente isto para que servem os nossos diretos. Sabem porquê? Porque nas nossas aromáticas vivas existem mesmo programas de responsabilidade social focados na comunidade para ensinar as pessoas a reduzir a quantidade de sal na comida e apostar num estilo de vida mais saudável utilizando ervas aromáticas. Claro que nós estamos sempre a falar, ao fim e ao cabo, na promoção da saúde através da utilização de ervas aromáticas no nosso cotidiano e que fazem completamente a diferença. Por isso, sempre que pudermos sim, vamos utilizar mais ervas aromáticas e menos sal. A Manuela está mesmo viciadinha graças ao chefe. Ó Manuela, é continuar assim, é continuar assim minha menina. Agora, o que é que eu vou fazer? Malta, vou-vos ensinar um truque que é folhas de louro. E agora este truque já vou guardar aqui para o final, malta, para começar a aromatizar. Estão a ver estas cascas? É mais um bocadinho de tomilho. Daqui a bocado que me pusou o franguinho. Vou meter isto a queimar lá embaixo para dar um toque mais esfumado e mais intenso. É uma das boas maneiras também, às vezes, para utilizarmos ervas aromáticas mais resinosas. Tomilhos, segurelhas, alecrim, às vezes folha de louro também, quando queimadas assim um bocadinho na base, acabam por ficar assim bem estruturadas. Agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar no nosso peito de frango, que aqui está, vou cortar o peito de frango em pedaços. Vejam só aqui assim, o peitozinho de frango cortado em pequenos pedaços, para, de alguma maneira, aqui salvaguardar uma espetadinha. Vamos então aqui assim fazer, hoje no nosso direto, umas belas espetadas de frango. Ai, frango Maria Elias, sunecas da Tasca do Necas, lá de Portozeu. Vê aqui assim estas espetadas, aposto que amanhã já quer fazer lá umas. E pode fazer sim, senhora, que isto aqui assim é do melhor que há. Menos sal, mais saúde, diz o nosso Artur. O nosso Artur que é um homem dedicado à erva aromática, com todo o amor e com todo o carinho, e tem toda a razão. Agora o que é que vamos fazer? Vamos misturar frango, aqui assim, uns pedacinhos de frango bem gostosos, aqui assim, aqui uns pedacinhos de frango, daqueles que nos fazem vacilar para o outro lado do mundo, para o outro lado das nuvens. Epá, malta, só estou aqui a ajeitar aqui assim os pedaços de frango para a nossa espetada. Epá, que coisa boa! E agora vamos começar a fazer das boas. Para esta espetada vamos misturar frango, cebola, adoro assim uns pedacinhos de cebola nas nossas espetadinhas. Ah, malta, vocês dizem assim, ah, chefe, mas você usa assim tanto, usa cebola. A cebola fica assim bem gostosa, bem deliciosa e dá-lhe um toque diferente. Ficam assim umas espetadas bastante aromáticas, sempre que nós viemos ficar assim um pedacinho de cebola cá para dentro. Vejam só aqui assim, estou a gerir, malta, em cima da minha bancada os ingredientes. E vocês dizem assim, ah, chefe, mas que raio de gestão é essa que o chefe está a fazer? Ah, malta, isto chama-se saber andar nisto, saber andar nisto, gerir a cebola, as coisinhas todas aqui para dentro. Já vos vou mostrar. De seguida ainda vim buscar aqui assim o nosso ananás dos Açores, bem cortadinho, adoro ananás. Hum, hum, malta, hum, por falar em ananás, nunca se esqueçam que nas nossas aromáticas vivas também existe uma erva aromática que se chama horto-ananás. Ah, existe isso senhora, tenho aqui a minha que está a ficar assim, gaúda e está a ficar bem bonita. E existe uma erva horto-ananás para o menino e para a menina e para toda a gente. Vamos pegando aqui assim o nosso ananás e vamos gerindo o nosso ananás na nossa espetadinha. Malta, estou aqui assim a colocar os pedaços de ananás para fazer uma boa gestão aqui assim do nosso ananásinho. Epá, ó chefe, então mas isto vão ser uma espetada XXL? Malta, vejam só, vejam só que eu temos que saber andar nisto. Já temos ali uma boa marinada, temos isto tudo. Já estamos aqui assim a ver o ananásinho a surgir como deve ser. Bem, agora é que eu estou, malta, estou aqui assim a estudar as... Malta, isto é ciência. Fazer uma boa espetada se é ciência. Então não é ciência. Ah pá, está aí a malta que não me deixa mentir desse lado. Se isto é uma ciência... Há quem diga que não é uma ciência exata. Eu digo que é uma ciência... Hum... Hum... É uma ciência do melhor que há. Bem, então o que é que eu vou fazer? Temos este franguinho aqui, temos o preparado para as... Vejam só, deixem-me só aqui mostrar tudo. Limpar as melas. Então, vejam só, neste momento temos o franguinho aqui assim todo gerido sobre a mesa para fazer as espetadas. Temos as ervinhas aromáticas ainda para cocar um bocadinho mais por cima. E temos aqui assim este franguinho aqui que vai ser marinado. Este é para a janta. É assim para a janta como deve ser. E agora, vamos começar a fazer tudo isto como deve ser. E o Arthur diz que também existe salva-ananás. Ah malta, hortelã-ananás, salva-ananás. Quem gosta de morangos, come os morangos em casa. E para pôr numa salada de fruta também existe hortelã-morango, hortelã-maçã, hortelã-da-ribeira, hortelã-normal, hortelã-do-artur, hortelã-do-chefinho. E existe mil por uma linha. Por isso, já sabem o que é utilizar ervas aromáticas com força. O que é que eu aqui vou fazer? Vou pegar neste franguinho e vou primeiro fazer a marinada deste franguinho. Aí assim. Rasgo uns pedacinhos, vejam só aqui assim mesmo. Aí o rei do churrasco. Assim só uns pedacinhos mais de tomilho aqui assim por cima. Só para dar assim aquele toquezão. Ó chefe, isto não se faz, chefe Fábio Bernardino. Agora, pegamos aqui assim, vejam só, na nossa marinada. Coisa boa, coisa gostosa. E assim, como quem não quer a coisa, vejam só. Vamos mexer o bicho, malta. Mesmo à mão. Mesmo à mão. Adoro. Adoro isto. Mexer assim o nosso franguinho. Assim mesmo à mão, para ficar bem gostoso, bem delicioso. Ai, não que não fica. Ai, não que não fica, Maria Aurora. Ai, não que não fica, Maria Bertilha. Agora tenho que aproximar aqui o franguinho. Aqui da nossa churrascada. Epá. Ó malta, vejam só aqui assim o franguinho. Aqui assim a aproximar como deve ser. Epá. Ó chefe. Epá. Malta, vejam só bem. E o Arthur diz que também há hortelã-pimenta. Ó Arthur. O Nuno diz que também há hortelã-pimenta. Ah. O Nuno é que diz... Peraí. Nuno diz que o Arthur é uma hortelã-pimenta. Calma lá, ó Nuno. Onde é que vocês foram tirar essa? Que o Arthur é uma hortelã-pimenta. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Epá. Vejam só esta delícia. Assim o nosso franguinho. Quem quiser... Espera aí lá só aqui assim. Epá. Epá. Assim podemos virar isto por cima. Assim como deve ser. Ah, pois não. Ah, pois não, Maria Aurora. Ah, pois não, Maria Jesus. Aqui assim o rei do churrasco. Bota o frango. Epá. Bota aqui assim o franguinho. Aqui a grelhar como deve ser nesta marinada. Agora vocês pensam assim. Ah, isso é Fábio. E a restante marinada. Ah, a restante marinada. Já vão ver. Vamos agora começar a fazer espetadinhas. Temos aqui assim tudo pronto para a espetada. Eu sou muito bom a espetar. Pegamos no ananás. Bota ananás. Bota frango. Bota ananás. Assim como deve ser. Bota cebola. Assim também como deve ser. Bota frango. Assim como deve ser. Epá. Aqui assim. Bota mais ananás. Bota mais frango. Bota mais ananás. Bota mais cebola. Assim. Bota mais. Ai que bela espetada. E se sintam só. Isto também é muito importante do ponto de vista da sustentabilidade. Três ou quatro pedacinhos de frango. E muitos pedacinhos de cebola e de ananás. Diversificar. Reduzir também na quantidade de proteína animal que consumimos no nosso dia a dia. E diversificar do ponto de vista da nossa alimentação. Sermos mais sustentáveis. Também é uma abordagem fundamental das nossas aromáticas vivas. Sempre que formos de uma alimentação saudável. E do ponto de vista nutricional. E da qualidade gastronómica. Não nos podemos esquecer também. Acima de tudo. Da sustentabilidade. Enquanto chefe embaixador das nossas aromáticas vivas. Visite várias vezes também as estufas em Viana do Castelo. E podemos dizer que. Além de uma plantação mais ecológica. Mais sustentável. Consegue-se ter também uma poupança dos recursos hídricos. Consegue-se ter também uma poupança em termos dos gastos energéticos. E acima de tudo. Consegue-se também investir. E promover essa sustentabilidade também na nossa alimentação. Com a utilização de ervas aromáticas. Mas também na redução da quantidade de proteína animal que se consome no dia a dia. Por isso, nós aqui também, enquanto chefe embaixador e enquanto marca. Também damos aqui assim alguns truques. Para como conseguir reduzir também a quantidade de proteína animal. Assim não é o ser vegetariano. Unicamente. Mas é o diversificar na nossa alimentação. E muitas das vezes sempre que diversificamos na nossa alimentação. Conseguimos ter todo o aroma. Todo o sabor. E às vezes pratos muito mais interessantes. Mas, neste caso, mesmo para quem queira ser mais tradicionalão. Consegue ter aqui assim umas belas espetadinhas que não enganam ninguém. Eipá. Malta zona. Vocês não estão aqui a sentir bem o que é que está aqui a passar. Aqui atrás. Mas isto está mesmo. Está mesmo. Está mesmo a pedi-las. Bem. Temos aqui assim um franguinho. Já está aqui um cheirinho. Bem assim um tomilho. Tudo aqui a ficar assim. Bem intenso. Bem gostoso. E continuamos a espetar. Espeta mais um bocadinho. Mariolete. Maria Bertilha. Assim o ananás. O franguinho. Aqui mais o ananás. Mais a cebola. Como deve ser. Mais o franguinho. Mais o ananás. Mais a cebolinha. Mais um franguinho. Mais um ananás. E mais uma espetada. Sim, então. Ao fazermos também espetadas de forma tradicional em casa. Conseguimos selecionar o tipo de ingredientes que queremos adicionar. Procurar ingredientes mais puros. Entrevizir mais ervas aromáticas. Poupar também dinheiro nesta seleção dos ingredientes. E se é para poupar também. Não se esqueçam. Vão à loja online. Escolha o seu cabalho. Mais ervas aromáticas. Diversifique. E arranje muitas ervas aromáticas bem diferentes alternativas para a sua casa. É a loja online. As aromáticas vivas. Com certeza que sim. Agora mais um ananás. Mais um franguinho. Mais uma cebolinha. Epa. Aqui assim a surgir. Mais um ananás. Mais outro franguinho. Epa. Mais um ananás. Mais outro franguinho. Assim uma cebolinha. Mais um franguinho. Mais uma ponta de ananás. Epa. Ó chefe. Aqui assim mais uma espetadinha da boda gostosa. Eba. Eba. Ó chefe. Já falámos melhor. Já falámos melhor. E agora sintam assim as nossas espetadinhas. A serem intercaladas. Assim desta maneira. Psssss. Eba. Querem um vídeo disto ou não? Ó malta. Quem quer ver assim um videozinho. Com estas ervinhas a serem bem rasgadas. Vimos pegar agora. Assim. Um bocadinho. Bem. A minha Verónica diz que fica com mais saudável e mais sabor. Pois fica Verónica. E a minha Traquinices. E a Tangralices diz que isto é do melhor que há. O Arthur diz que podemos utilizar os ramos do ouro e do Alcri. Podemos utilizar também. Em vez dos paus espetadas. Os ramos do ouro e do Alcri. Que é como se faz precisamente na Ilha da Madeira. E agora. Por falar em Madeira. Vocês vão-vos ensinar aqui agora um truque. Bem. Temos aqui assim uma boa marinada. Bem boa e bem gostosa. E pá. Podemos massajar as nossas espetadas mais uma vez. Com a mão. Sintam só que é assim. Vamos massajando as espetadinhas todas. Vamos envolvendo-as como deve ser. Nesta marinada bem boa. Bem gostosa. Psssss. Se vocês pudessem sentir este aroma. E agora sim. Agora sim. Quero-vos dar aqui os truques e dicas fundamentais. Malta. Só preciso aqui assim de um bocadinho de papel para as mãos. Vou aqui só lavar as mãos. E vocês vão ver aqui assim a magia acontecer. Malta. A magia. A magia vai-me acontecer. Querem ver? O Elsa. O Elsa. Aqui assim. Já estamos a abandonar aqui assim. O fogareiro. E pá. Coisa boa. Abandonou o fogareiro como deve ser. Aí também para esse lado. Para ficar aí como deve ser. E agora vamos ver tudo isto a entrar. Malta. Não desperdiça nada. Vou-vos aqui ensinar. Quando temos às vezes pedacinhos de ervas aromáticas secas. Por exemplo. Olha. Tínhamos aqui assim uns galhos mais grossos de tomilho. Vejam. Olha. Aqui para casa este é bom. E vamos aqui gastar. Olha. Por exemplo. Estes galhinhos. Gastávamos aqui assim para a nossa... Aqui assim. Vejam. Para as nossas espetadas. De repente tínhamos estes muito grossos. O que é que vamos fazer com as cascas de laranja e de limão. Com estes galhos mais grossos. Vou-vos ensinar agora uma boa técnica. Vou-vos ensinar a utilizar às vezes ervas aromáticas em modo de fumado. Bem. Assim. Vejam só. Aqui. As nossas espetadinhas. E como quem não quer a coisa. É. Para o franguinho. Ai. Para o franguinho que aqui está. Pegamos nisto aqui assim agora. E bota. Bota para dentro. Bota para vir. A incendiar o limão. A incendiar as ervas aromáticas. Aqui assim. Mais. Mais. Mais ousadas. Malta. Se levantar muita fervura. Olha. E está a queimar. Aqui assim. A antiga. É a antiga. É mesmo aqui assim com a garrafinha a esprever. Ai. Que coisa boa. Agora. Malta. Quem diz isso. Diz também pegar às vezes num bocadinho de alcarim. Numas pontinhas. Olha. Estão mais secas. Estão mais coisadas. Estão mais coisadas. Este bocadinho já está bom. Já está bom. Tenho que afastar malta. Eu queria vos mostrar aqui assim. Este tem plano de promenor. A entrar. A ver se consigo. A ver se consigo malta. A ver se... Olha. Não consigo. E está tramado malta. Temos que fazer à distância. É assim. Também não podemos ter tudo. Vocês não podem querer ver. Um grelhador do exterior. E ter assim. A melhor net. A melhor net desta vida. Vá. Oh malta. Temos que... Temos que... Olha. Temos que... Temos que adequar as coisas. Temos que adequar as coisas. E agora. Vamos pegar. Numas petarinhas. E poça. Assim. Vamos aqui colocar. As nossas petarinhas. A grelhar. Cá para dentro. Ai. Nunca não grelhamos. Ai. Nunca não grelhamos. Aqui assim. Umas belas petadinhas. A entrarem. Como deve ser. Aí pá. Coisa boa. Agora. Estão a ver assim. Este molhinho que aqui está. Vou-vos ensinar. Um truque fundamental. Podíamos utilizar. Podíamos utilizar. Um pincel. Podíamos. Mas não era a mesma coisa. Vamos fazer um pincel. De ervas aromáticas. Pode ser um pincel. De alecrim. Pode ser um pincel. De segurelha. Pode ser um pincel. Com as ervas aromáticas. Que vocês tiverem à mão. Então. Pegamos. Assim. No molhinho. De alecrim. Assim. Dois ou três pedacinhos de alecrim. Vejam. Aqui assim. E vamos fazer. Um pincel. Natural. Eu adoro dar. Umas boas pincel. Um pincel de abas. Aqui assim. No nosso churrasco. E vamos fazer. Um pincel. De ervas aromáticas. Este pincel. De ervas aromáticas. Também podemos ir buscar. Um pedacinho de corda. Se quisermos. E prendermos assim. À volta. Delas todas. Ou seja. Então. Pegamos. Assim. Vejam assim. Num bocadinho. De alecrim. Estão a ver? Assim. Está aqui assim. Um pedacinho de alecrim. Podemos ir buscar. Também. Um pedacinho de. Segurelha. Aqui. Vamos pegar umas ervinhas aromáticas. Umas segurelhas. E vamos compor. O nosso pincel. E fazemos assim. Um pincel. Natural. De ervas aromáticas. E vocês já vão perceber para quê. Ih malta. Ah malta. Quem é que costuma fazer isto aqui assim. Para pincelar. Uma outra maneira. Bem alternativa. De utilizarmos as nossas. Ervas aromáticas. Vamos fazer assim. Um pincel. Mais natural. Pega aqui assim. Num bocadinho de. Cordel. E nas pontas. Claro que o cordel não é para comer. Mariodete. Aqui assim. Vamos. Fazer aqui assim. Um pincelzinho. Natural. Vejam só aqui assim. Ai que belo pincel. Aqui assim. Com a corda. Aqui a ficar bem envolvida. É a malta. Já vos vou mostrar. Já vos vou mostrar. Que agora o Nuno já está a dizer ao Artur. Oh Artur. Vamos começar a vender. Aqui assim. Pincéis de ervas aromáticas. Ah isto não dá para fazer. Isto dá para vocês fazerem em casa. Vejam só. Assim um pincelzinho. Bem bom e bem gostoso. Ah é pá. Malta. Quem é que conhecia assim este truque? Este é o truque do bom churrasco. O rei do churrasco hoje está aqui. Então. Malta. Vejam só. Um pincel natural. A nossa guizinha está a dizer que faz isto também. Assim com o cordel em baixo. Querem uma fotografia aqui assim com o pincel ou não? Malta. Quem quer uma fotografia aqui assim com o nosso pincelzinho? Ai não que não fazemos uma bela foto. Fazemos sim senhora aqui assim com a churrascada. Com o pincel. Vejam só este pincelzinho. Ah pois não. Bem. Fica. Fica bom. Fica bom a internet. Agora daí. Mesmo à distância. Vejam só. Vamos afogar o pincel. Malta. Afogamos agora o nosso pincel. E agora vou pincelar ali o churrasco. Querem ver? Oh Elsa. Oh Elsa. Pincela aí o teu. Malta. Vamos pincelandinho aqui assim com o nosso churrasco todo. Malta. Aqui assim. Boa. Pinceladela. Pinceladela atrás. Pinceladela. Querem aqui ver? Ai não que não pincelamos isto como deve ser. Malta. Ai que boa pinceladela zona que está aqui a sair. Está a ficar bem gostoso. Está a ficar bem delicioso. E as nossas espetadinhas também começam a sair. Ai não que não começam a sair as espetadas. Começam a sair. Começam. 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 Ah sim. Bem boas e bem gostosas. Vou aqui até trocá-las. Malta. Tenho que aguentar um bocadinho. Que isto aqui assim. Sabem como é que é fazer churrasco em direto. Ah malta. Isto demora um bocadinho mais de tempo. Mas fica bem gostoso na mesma. O rei do churrasco. O rei do churrasco não vos engana. É que assim o rei do vosso churrasco está aqui a fazer um churrasquinho daqueles. Ah malta. Está a coisa séria. Está a coisa boa. Bem. O Arthur diz que amanhã vai afogar o pincel. Oh Nuno. É assim. Estes pincéis. Oh malta. Isto. Isto é só. É só para um gajo ir pegando no bicho. Querem ver. O moço vai pegando no bicho. E vai metendo. Epá. Tenho pena de não vos estar aqui a mostrar isto em ponto de promenor. Ai que coisa boa. Ai que coisa gostosona assim. O bichozinho a levar uma entela dela por cima. Assim o nosso. O bicho chalhone. Malta. Está aqui assim um bicho chalhone. A levar uma entela dela zona. Que está mesmo a ficar do melhor que há. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Aqui assim. Epá. Malta. Bem assim. Já foi todo aqui. Pegamos no mais um bocadinho. E reforçamos a nossa marinada. Mais um pedacinho para aqui. A reforçar a nossa marinada. Epá. Oh malta. Que boa marinada. Agora para a saladinha. Pegamos assim uns velhos pimentos. Como quem não quer a coisa. E não vamos assar os pimentos na totalidade. Vamos só. Entravar o pimento. Eu gosto muito de entravar o pimento. Vou entravando o meu pimento na brasa. Para ele ficar assim um pimentozinho. Meio. Aqui não é assar. Só quero que eu perca assim um bocadinho aquela água. E vai ficar assim um pimentozinho bem gostosão. No entretanto. Há que assar o pimento. Há que fazer gostoso. E há que continuar a fazer das boas. Vamos fazer para acompanhar uma saladinha. Ai que saladinha tão boa e tão gostosa. Pegamos na nossa alface. Iceberg. Cortamos aqui assim uma alfacezinha. Iceberg. Epá. Hoje. Hoje já estou inspirado. Hoje já estou inspirado com isto tudo. Assim uma bela alfacezinha. Iceberg. Cá para dentro. E agora vocês dizem. Quero mais armáquia já que se coloca. Tenho tudo. Vamos buscar para a nossa saladinha mesmo. Umas folhas de manjericão. Adoro colocar mesmo o meu manjericão em folhas. Malta. Rasgamos aqui assim o nosso manjericãozão todo. Aqui há manjericão verde. Há manjericão roxo. Cada um utiliza o manjericão que mais gosta. Mesmo assim umas folhas bem autênticas. Bem gostosas. Manjericão cá para dentro. Esta saladinha hoje não engana nada. Bem. Esta saladinha hoje fica mesmo do melhor que há. Então. Temos as folhas de manjericão. Vocês dizem assim. Ai chefe. E não se pode ir buscar do vaso umas folhas de hortelã. Então não se pode Maria Alberto. Oh Maria Albertina. Vamos buscar umas folhas de hortelã também. Vamos aqui assim rasgar umas folhas de hortelã cá para dentro. E fazemos uma salada aromática. Para acompanhar assim o nosso churrasco. Bem. Oh Arturo. Oh Nono. Tragam a equipa das aromáticas vivas que há aqui churrasco. Tragam aí a nossa equipa toda com o churrasco que está aqui a ser feito. Oh Arturo. Prepara aí. Prepara aí a malta. Que este churrasco. Isto não engana. Ai não que não engana. Malta. Está aqui assim a ficar um churrascozão. E aqueles. Espera aí. Quem querem que eu vos mostre como é que ele está a ficar? Eu vou só aqui assim tentar mostrar como é que ele está a ficar. Mas ainda não está. Mas vejam só. Epa. Que belo churrasquinho que ele começa a ficar. Começa a ficar aqui a ficar no ponto. Começa a ficar assim bem gostosão. E agora tem que marinar. Tem aqui assim covar um entalãozinho. Puxar a asinha. A asinha marota. Aqui assim esta asinha marota aqui para o meio. Aqui assim. Trocar só a posição do bicho. Epa. Malta. Trocar só a posição do bicho e volta para a grelha. E volta para a grelha. Volta aqui para a grelha. O rei do churrasco está a pôr isto tudo no churrasco. No entretanto as pitadinhas vão fazer mais depressa. O Artur diz que vai levar a sangria com... Ó Artur. Qual é que é o hortelã que tu metes na sangria? Ó malta. Querem fazer sangria de tinto? Hortelã normal ou hortelã morango? Ah. Pois é. Hortelã morango. Uma sangria com vinho rosé. Bom bom. Hortelã morango. Mais os moranguinhos. Mais uma fruta. Fica do melhor que há. Para acompanhar um churrasco tem que ser. Querem fazer uma sangria branca? O hortelã nanás. Salva nanás. Também fica bem boa. Fazem o hortelã aqui assim do melhor que há. A Cristina diz que leva a sobremesa. Ó Cristina. Traz a sobremesa daí Cristina. Traz a sobremesa que isto aqui há do melhor que há. Bem. Malta. O Nuno leva o abate de periscos. Epá. Ó malta. Traga onecas também com as línguas de gato e o abate de periscos. Que aqui isto não falta nada. Temos aqui mesa da série da boa que isto é mesmo do melhor que há. A mídia está a dizer sangria de frutos vermelhos de hortelã morango. Hortelã morango. Mídeiazinha. É uma variedade hortelã bem boa. Há a nova jovem das aromáticas. Claro que há a nova jovem. Ó pá. Estou-vos a dizer que há a nova jovem. Irem lá. Procurem. Procurem. Encontrem. Tem que procurar. Então pensam o quê? Agora vou roubar a travessa. Vou roubar a travessa. Ah sim. A travessa já está bem lavadinha. Epá. A travessa lavada. Pó que vem aí malta. Já está a travessazinha bem lavadinha. Pó que vem aí. Vamos aqui assim começar a temperar a nossa saladinha. Mais uns tomates. Mais uns tomatinhos assim só para... Só para inglês ver. Assim só para... Só para parecer. Aqui assim uns belos tomates. Com a nossa herva aromática toda. Ó malta. Esta equipa está sempre junta. Ó malta. Vejam só. Que isto aqui já está. Assim com aquele saborzão mesmo. Pó. E vocês dizem. Então mas o molho do churrasco também não dá para aqui. Não dá para aqui. Este molho. Este molho do churrasco também não dá para temperar a salada. Também dá. Também dá. Olha aqui. Ai não que não dá para temperar a salada. Ó malta. Ai não que não dá para temperar a saladinha. Ai não. Ai não que não dá também. Este molho é molho universal. Dá para juntas. Dá para marinadas. Dá para vinagretas. Isto dá para 30 por uma vinha. Querem ver aqui assim por menor. Vejam aqui assim. Afogamos o pincel no bicho. E agora zungas. Zungas. Opa. Malta. Tenho que provar uma folhinha destas. Está mesmo a pedi-las. Bem. Adoro. O sabor. A explosão do tomilho. Misturado com este picante. Não malta. Estas. Quando eu agora fui a Viena do Castelo. Às festas da Nossa Senhora da Agonia. À Romaria. É verdade. No qual. Também estive a fazer umas entrevistas. Na rua. Quem tiver a oportunidade. Passe aqui na página também. No qual me estão a ver. Nesta página das aromáticas vivas. E veja o Reels. O Reels bem divertido. Que acima de tudo. Pergunta às pessoas. Qual o aroma da Romaria. Um vídeo extraordinariamente bonito. Com belas imagens. Malta. Existem imagens também. Para se fazer um making of de cenas. Que não apareceram naquele vídeo. E que... Às vezes uma pessoa não pode partilhar tudo. Que coisas que aconteceram em Viena do Castelo. Desde pessoas a dizer. Ai adora-se o hortelã. Adora isto. Como é isto. Como é aquilo. Oh malta. Mas aconteceu muitas coisas nesse vídeo. E o vídeo ficou bem giro. Entre acordeão. Entre viola. Entre guitarradas. Entre malta a dançar. A dança típica de Viena. Um vídeo bem giro. E pronto. Vale a pena vir aqui assim. À página das nossas aromáticas vivas. Meter um gosto. Meter um like. Oh malta. Quem quiser pergunta ao Arthur. Que o Arthur estava por trás da câmera. A fazer o vídeo. É melhor nem se contar. O que é que aconteceu. Arthur. Uma soa. Uma pessoa. Às vezes. Há coisas. Há coisas que uma pessoa não pode contar. Ah bem. E estava aqui a falar destas malaguetas. Que eu. Quando lá estive com o meu amigo Serafim. Apanhei estas malaguetas bem gostosas. E agora estou a deixar as minhas malaguetas a secarem. E depois vou-vos ensinar a fazer. Um piripiri. Mas vai ser um piripiri bem sexy. Vou-vos ensinar a fazer um piripiri de. Malagueta e tomilho limão. Adoro tomilho limão. O tomilho limão quando se faz às vezes um piripiri. Bem bom. Parece que o cara depois por cima dá um franguinho. Hoje não vejo isso. Mas no futuro ensino-os um piripiri caseiro com malagueta e tomilho limão. Olhem. Detrás da orelha. Que é mesmo daqueles de perder a cabeça. Fica assim prometido. Mas agora... Opa! Agora... 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 Agora é que estão a ficar elas. Bem... Iam vir aqui só virando as nossas espetadas. Ó Elsa! Deixa-me virando as espetadas. Ó Maria Almeida! Boa-se! Epá! Esta estava a sair negra para cá chegar. Epá! Mais uma a sair. Mais outra a sair. Nota! Estamos aqui assim a tirar as nossas queçadinhas todas. E vou aqui assim só buscar a travessazinha. Bem... Já vos mostro o resultado final. Tenham calma. Tenham calma, Maria Odete. Maria Cristina. Opa! Opa! Aqui assim. Verão aí o pimentazão a sair daqui. Aqui mais uma. Opa! Aqui assim. Bem... Isto está mesmo a ficar. Vejam só aqui assim. Mesmo, mesmo, mesmo à séria. Vejam só aqui com esta saladinha. Com estas espetadinhas. Querem ver ou não? Assim, pano de pormenor. Agora a meter o molhão. A molhanga por cima. Estão a sentir ou não? Assim. Bem... Malta, eu aqui a ver se vos faço um top shot. Aqui para verem. Assim. Epá! Epá! Que ganda... Que ganda saladinha! Mesmo daquelas à séria. E a pedi-las assim a acompanhar com isto. Mas quem quiser, malta. Ainda mais! Ainda mais! Isto não termina aqui. Vou-vos dar mais um truque e uma dica. Aqui assim. Estão a ver os pimentos que eu coloquei à assar? Epá! Coisa boa! Coisa boa! Coisa gostosa! Eu disse que estes pimentozinhos irão para ficar assim meio molzinhos. Meio assadinhos, meio molzinhos. Agora, sabem o que é que eu gostei com este pimento? Com a faquinha, damos um golpe ao meio. Bem, deixem-me aqui só de já para vos ensinar dar o golpe ao meio no pimentozinho. Vejam só. Damos um golpe ao meio. Agarramos no nosso pimentozão. Assim. Golpe ao meio. Epá! E colocamos o pimentozinho assim na nossa salada. Aqui assim. Mais um pimentozão a sair. Mais um pimento. Há morrones. Há morrones. Há pimentos. Há morrones. Há pimentos de 30 por uma linha. Aqui a saírem como deve ser. Epá! Oh Elsa! Oh Elsa! Oh Elsa! O teu pimento. O teu pimento que até está bem gostoso. Assim, bem delicioso. E agora, mais umas tomatadas assim. Aqui assim de lado. Vejam só para acabarmos. Um toquezinho de limão. A dar assim. Aquela misturada final. Sintam só aqui assim a saladinha à parte. E agora, com o galho. Aqui assim o nosso pincel caseiro. Nervas aromáticas. A dar assim. A molhanga por cima. Psssss. Hum. Eu não sei quem é que vai comer churrasco aí desse lado. Mas este de hoje é o mesmo caso fazer com o nosso churrasco é bem aromático. Resumindo e concluindo. Enquanto o franguinho acaba só aqui assim de fazer mais um pedacinho. Temos aqui não tarda o nosso franguinho a sair. Que eu já vos mostro o resultado final. O frango não faz parte. E a Manuela pergunta. Se não tiras as tripas do pimento. Oh Manuela. Podemos tirar as tripas. Podemos tirar tudo do pimento. Oh Manuela. Tire. Tire o que você quiser minha manina. Tire aqui assim o que você quiser. Eu aqui também estou a fazer das boas. Assim com o nosso franguinho. Ele está aqui assim mais um bocadinho. Como tem osso. Demora um bocadinho mais tempo. Mas o direito era isto. Era. Era isto. Sim senhora. Temos então assim o pincel. Temos esta misturada toda. Bem boa e bem gostosa. A confeitaria Royal está a falar com o Arthur. O Arthur diz. Oh Elsa. Anda cá baixo. O escopimento dos chefes está mal. Está mal sim senhora. Está mal. Está mal. E dá para trincar. Dá para trincar e para endireitar. Mas o importante é brincar com a vida. É ir à loja online das nossas aromáticas vivas. Comprar ervas aromáticas que são distribuídas na sua casa. E que lhe chegam aí na perfeição. Pode fazer das boas e das gostosas. Nunca se esqueçam que existem lá ervas aromáticas. Que muitas das vezes vocês não encontram num comum supermercado. Por isso vale a pena diversificar também dentro. Querem uma ortoã diferente. Querem uma erva aromática diferente. Às vezes encontram num supermercado. Outras vezes estão lá diretamente na loja online. Vão. Consultem. Comprem. E acima de tudo ficam as dicas. Como utilizar ervas aromáticas para fazer um belo churrasco de verão. 1. Podemos utilizá-las soltas numa marinada. Podemos fazer uma marinada dentro de um copo liquidificador. E adicionar assim a marinada para dentro do nosso frango. Ou se quiserem também podem fazer em modo gestariano. Massajar bem. Grilhar. Quando estamos a grilhar também podemos colocar por baixo a queimar. Algumas ervas aromáticas. Que às vezes vão ficando um bocadinho mais secas. O ramo das ervas aromáticas. O pau de louro. Umas farinhas de louro. Um bocadinho de alecrim. Para dar um toque mais esfumado ao nosso grilhado. Grilhamos tudo isto. E fazemos assim a magia acontecer. Nunca se esqueçam. Também podemos fazer o nosso pincel natural de ervas aromáticas. Para colocar. Colocando sobre o nosso grilhado. Ou no final. E é o mesmo caso para dizer que hoje temos um grilhado. Com soluções aromáticas para o menino e para a menina. E para todos vocês. O rei do churrasco. Vem aí. O rei do churrasco mais aromático deste ano. O rei do seu churrasco. Ficam aqui ótimas soluções. O franguinho está a acabar. Não tarda. Está a sair. É coisinha boa. É coisinha gostosa desta vida. E a menina bonita não paga. Mas também não anda. Falta a sangria. Falta a sobremesa. Conto com todos vocês. Já sabem que nesta página vou existindo vários diretos ao longo do ano. Eu próprio sou e continuarei a ser chefe embaixador durante muito tempo. E mesmo que me falte a voz. Não me há de faltar a alma para promover as melhores ervas aromáticas do mundo. As ervas aromáticas das nossas aromáticas vivas. Uma empresa bem portuguesa de Viena do Castelo. Com as nossas ervinhas aromáticas em vaso frescas. 30 por uma vinha. São do melhor que há. Por isso é caso para dizer que isto é mesmo para comer. É para fazer uma bela receita. É para fazer a magia aí também na sua casa. Carla045, Adolfo Dias, Noélia, Nuno Lombo, Serafim Tavares, Lídia, Virgílio, Julieta, Léozinho da vida e do coração. Bom jantar. Boas inspirações. Bons cozinhados. E vão vendo os diretos nesta página. Vão vendo os meus diretos que aqui também vou fazendo. Vão vendo os diretos da nutricionista. De outros interlocutores. E dos diferentes projetos que se vai fazendo nas nossas aromáticas vivas. Como plantar. Como manter. No fundo. Uma empresa junto das pessoas. Com projetos de sustentabilidade. Com projetos de ecologia. Com projetos juntos da comunidade e das escolas. Com projetos juntos da população. E acima de tudo também uma empresa 100% acessível também na integração de mão de obra. E acima de tudo na promoção de integração de mão de obra de ser também no setor de trabalho. Por isso uma empresa que eu tenho orgulho de ser chefe embaixador. E que tenho orgulho de vestir a camisola e a minha geleca. E de vos apresentar estes belos cozinhados. Se precisarem ter as aromáticas já sabem. Comprem. Lojam no ano das nossas aromáticas vivas. E façam belos cozinhados. Beijinhos a todos. E o churrasco chama por mim. Depois partemos aqui o videozinho. E a foto final. Oh Elsa! Oh Elsa! Olha aqui o nome! Alta! Beijinhos que já tenho aqui o manjericão à mão. Vá! Adeus! Tchau!